Muitas pessoas estão comentando sobre assédio moral no trabalho, por razões óbvias e razões tristes. Eu fiquei chocado, envergonhado até, de ver muitos comentários, principalmente de homens, obviamente, do tipo, ah, não é nada demais, tem que ser assim mesmo, isso é liderança, tem que ter pulso firme. Besteira, besteira total, deixa eu ser super claro, esse tipo de comportamento não tem absolutamente nada a ver com liderança profissional. Eu vou te dar três razões por isso, um deve ser suficiente, mas você escolhe a razão que cabe melhor em você para mudar esse comportamento dentro do seu trabalho. Primeira razão para não praticar assédio moral é que não funciona, prejudica os resultados da sua empresa. As pessoas na equipe que sofrem assédio moral têm menos motivação, menos produtividade, menos inovação e não querem ficar no trabalho, prejudica os resultados do trabalho. Então, se você está fazendo isso, você está prejudicando os resultados da empresa. Segunda razão, que é para mim, é o mais importante, é que é falta de educação, uma baita falta de educação. Pelo amor de Deus, gente, todo mundo na tua equipe é um filho, é uma filha de Deus. Pensa única, não existe outro igual no planeta Terra. Então, o mínimo que você pode fazer como ser humano, como cidadão, como pessoa, é tratar todo mundo com dignidade e respeito. É o mínimo, o mínimo como pessoa. E a terceira razão para não praticar assédio moral dentro do trabalho é que prejudica você como líder. Por quê? Porque as pessoas não vão, não querem e não vão seguir alguém que tenha esse tipo de comportamento. Elas vão aguentar sofrer até o momento que elas conseguem se livrar de você e vão puxar o tapete e vão embora. Então, você vai perder tudo o que você precisa como líder, que é a equipe, porque a líder precisa de equipe para ser um sucesso. Você vai perder tudo por causa desse tipo de comportamento. Então, basta. Esse tipo de comportamento não cabe, não tem resultados, não tem nada a ver com liderança. Não aceita isso no local de trabalho, não aceita o que você faz, não aceita o que outras pessoas fazem. Vamos nos livrar dessa praga já. Bom trabalho a todos. Bom trabalho a todos.